Porque nós tivemos uma grande decepção. O meu interesse pela política veio da participação no ativismo. Ativismo que, diante de uma situação de corrupção que, infelizmente, domina, nós víamos como necessário pedir que houvesse alterações, transformações, para que o país pudesse prosperar, para que a população pudesse ter uma vida mais digna. No entanto, hoje, os ativistas, de fato, não aqueles que fazem campanha para uma determinada ideologia ou outra, mas aqueles que fazem campanha pelo Brasil. Estão muito decepcionados, senador. Estão, eu tenho amigas que choram vendo a situação que nós estamos. Choram, de verdade. Porque nós não estamos vendo saída. Nós sonhávamos, nós lutávamos. A nossa bandeira era e é para que nós tenhamos um ambiente político saudável. Eu creio que seja a bandeira do senhor também. Só que isso não aconteceu. Após as eleições, o que nós temos visto? Nós temos visto até pior. Eu digo que está pior do que antes. Porque aquelas pessoas que nos representavam, que são símbolos nessa luta, elas estão sendo perseguidas. As medidas que estavam sendo tomadas pararam. Ou, pelo contrário, foram sabotadas. Os projetos no Congresso, que deveriam estar sendo votados com esse objetivo, não estão. Em compensação, outras coisas aconteceram, que sempre no sentido de sabotar o combate ao sistema corrupto. E o Deltan, que é uma pessoa que amamos e admiramos pelo trabalho dele, ele foi muito feliz quando resumiu, dizendo que quem rouba milhões, mata milhões. Eu sempre acrescento, mata pessoas e sonhos. Mata a possibilidade das pessoas realizarem aquilo que sonham realizar para o processo normal de desenvolvimento de uma sociedade. Então, esse hoje é o sentimento que domina os ativistas. Um sentimento doloroso de perda, de frustração. E aí, nós, então, vamos pedir socorro para quem? Para os nossos representantes. Aí entra o senhor. Então, a nossa pergunta, o nosso pedido, a nossa esperança, mas a nossa esperança mesmo, senador, é saber como que o Congresso, o Senado, vão conseguir, nesse estado de coisas, avançar, ou pelo menos evitar o retrocesso que está ocorrendo. Porque tem um outro detalhe que eu acho muito preocupante. Na medida em que as pessoas vão perdendo essa esperança, o que vai acontecer? Então, realmente, se o senhor puder nos dar um panorama da atuação do Senado, nesse momento, a favor da nossa luta, eu gostaria muito de ouvir. Muito bem, Sandra. Olha, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte. Quando nós falamos nesse estado de coisas, nós temos que pensar no Brasil como um todo. Você não vai conseguir explicar o Brasil olhando apenas para o Senado, ou apenas para a Câmara dos Deputados, ou apenas para o Supremo Tribunal Federal, ou apenas para o Presidente da República. Nós somos um país complexo, onde esses poderes... Nós vivemos uma democracia e esse sistema de peso e contrapeso, onde nenhum poder pode tudo, o presidente não pode tudo, o poder judiciário não pode tudo, o poder legislativo não pode tudo. Um é contrapeso do outro, um é freio do outro. Um regime onde apenas um poder pode tudo não é democracia, é ditadura. Ou então é um império lá, com o imperador mandando em tudo. Como a nossa opção, a nossa Constituição, estabelece que nós queremos viver na democracia, que muitos... Alguém já disse uma frase, que eu não me lembro o autor, mas há uma frase muito bonita, que diz assim, que a democracia tem muitos defeitos, mas ainda é o que se inventou de melhor para se viver. Nenhum de nós ia querer viver numa ditadura ou em Cuba, ou na Venezuela, ou mesmo na China. Nós íamos preferir, com todos os defeitos da democracia, viver numa democracia. Agora, é claro, existem democracias que estão melhores que as nossas, por exemplo, a Suíça está melhor do que nós, os Estados Unidos podem estar melhor do que nós, muitos países podem estar melhor do que nós, e existem outros que estão em situação piores do que a nossa também. Notadamente aqui na América do Sul, na África, em alguns lugares do Terceiro Mundo, onde a situação da população e do país e da própria moral e da própria roubalheira ainda é maior do que o que acontece aqui no Brasil. Não estou dizendo nada disso para a gente se conformar com o que está aqui, pelo amor de Deus. A última coisa que eu quero é conformismo. O que eu mais quero é participação e revolta contra tudo isso que está aí. Bom, estou te dizendo tudo isso, Sandra, para dizer o seguinte. Quando a gente tem uma caminhada e essa transformação do Brasil, que você fala nela, esse despertar da consciência dos ativistas, que você fala nela, da classe média, das pessoas de bem, das pessoas honestas, das pessoas que não fazem da política uma profissão, das pessoas que querem participar da política para o ideal de transformação do país, essa caminhada, como toda caminhada, tem percalços, tem dificuldades. E o que a gente tem que fazer numa dificuldade, Sandra, na vida ou numa caminhada política? Parar, analisar o que está acontecendo e não desanimar, não desistir. Aquele que se entrega não conclui o caminho. Se você tem uma caminhada de 10 quilômetros e no terceiro ou quarto quilômetro você diz, estou cansada, não vou mais e senta, a caminhada acabou. Para você, acabou. E nós não temos opção aqui no Brasil. Não existe lugar do mundo onde a gente possa ir. As nossas raízes estão aqui, o nosso idioma está aqui, os nossos filhos estão aqui e nós somos 230 milhões de habitantes. Ninguém, não existe outro espaço no planeta Terra que caiba tanta gente assim. Nós temos é que transformar esse país num bom país para se viver. Foi por isso que eu me candidatei. Foi por isso que eu saí da minha aposentadoria confortável, que eu podia chegar e dizer, não quero mais nada com ninguém, eu tenho dinheiro suficiente para viver até a minha morte bem, vou para a praia, vou pescar, ou vou me divertir, ou vou brincar com os meus netos, mas eu não me conformei. Eu digo, quero tentar ajudar de alguma maneira. E é isso que eu estou tentando fazer. E tenho mil razões, Sandra, para chegar lá no cenário e dizer assim, não quero mais, vocês me cansaram, vou-me embora. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu assumi um compromisso e eu vou até o fim com todas as dificuldades que temos pela frente. Sandra, deixe-me te dizer uma pequena análise da dificuldade atual. Nós, quando eu digo nós, eu quero dizer toda a população brasileira, temos um pensamento muito errado, que é um atalho, que a gente quer eleger um salvador da pátria. As pessoas pensam assim, eu vou eleger um bom presidente e isso vai resolver tudo. Esse é um raciocínio falso. Não vai resolver. As pessoas que votaram e que elegeram o Lula pensavam exatamente assim, ele vai moralizar, ele vai acabar com a corrupção, ele vai atender os mais humildes. Tinham todo um ideário também, de esquerda, mas tinham ideário. Deu no que deu. Quando nós votamos do Collor, nós também achávamos se ele ia caçar marajás, etc e tal. Deu no que deu. Lá atrás, eu não sei a sua idade, mas nós votamos um sujeito chamado Jânio Quadros. Eu era criança ainda. O símbolo da campanha dele era uma vassourinha. Sabe o que significava? A vassourinha ia varrer todos os corruptos. Isso já faz mais de 50 anos. Então veja como essa bandeira da moralidade foi usada pelo Jânio Quadros, foi usada pelo Collor, foi usada pelo Lula e foi usada pelo Bolsonaro agora. Nós votamos do Bolsonaro. O Bolsonaro vai resolver tudo. Não resolveu. Primeiro apareceram as próprias mazelas do Bolsonaro. O seu filho envolvido na rachadinha, o problema do COAF, essas coisas todas que estão aparecendo agora, depósitos na conta da primeira-dama de origem suspeita. A paixão dele por um certo populismo de ir para o Nordeste agora, essa ajuda emergencial que nós aprovamos lá no Senado e aprovou-se na Câmara dos Deputados também. É sempre bom lembrar que as coisas têm que ser aprovadas nas duas casas, na Câmara e no Senado. Se for aprovado numa só, ela não vale. Aprovado isso pelo Legislativo, parece que ele tomou gosto por isso. Daí o filho dele disse que o nosso amigo Paulo Guedes, que é uma pessoa que é meu amigo e que eu admiro muito, que é um liberal, vai ter que arrumar um dinheirinho. Não se brinca com o orçamento nacional assim. Isso pode fazer voltar a inflação, pode fazer voltar juros, pode tornar o país ingovernável. Tivemos a saída do Moro, então nos perdemos um pouco. Renovamos no Senado. Não renovamos coisíssima nenhuma, Sandra. Sabe quantos tem lá dos 81 senadores que nunca foram políticos? Eu e mais oito. Em 81, todos os outros ou foram reeleitos ou já eram políticos, eram governadores, eram deputados estaduais, deputados federais, gente que faz carreira na política. E o eleitor brasileiro vota sem olhar currículo. Ah, vou votar no fulano porque o Bolsonaro, eu gosto dele, o Bolsonaro apoia o fulano, então eu vou votar no fulano. Tem que olhar o currículo. As pessoas não são o que falam, elas são as que fazem. Elas são aquilo que elas fazem. O exemplo tem que ser na prática. Então, por exemplo, Renan Caneiros foi reeleito. Jardim Barbário foi reeleito. Tantos outros foram reeleitos, né? Quantos processos eles têm? Por que que a pauta ética não avança? A pauta ética não avança porque a maioria dos membros da Câmara, dos deputados e do Senado não quer que ela avance. Não quer. Por exemplo, vamos falar aí de uma coisa. Foro privilegiado. Eu sou contra o foro privilegiado. Quero que ele acabe. O foro privilegiado foi aprovado por unanimidade no Senado quando eu não era senador ainda. E ele é um projeto do Álvaro Dias que é uma pessoa também que tem a mesma linha que eu. Nós trabalhamos juntos. Foi para a Câmara dos Deputados. Por que que não é votado na Câmara dos Deputados? Por que que o Rodrigo Maia não coloca em votação? Fazem mais. De dois anos que está parado. Por que que ele não coloca? Porque ele não quer. Porque ele é contra o fim do foro privilegiado. E por que a maioria dos deputados é contra o fim do foro privilegiado. Deputados que nós elegemos. Muitos deles têm processo. O que que acarreta esses processos que eles têm? Eles vão para o Supremo. E no Supremo andam os processos? Vocês me respondem. Quantos processos o Moro julgou em Curitiba? Quantos processos o Supremo julgou? O Supremo julgou um ou dois. Aqui foram 280 na primeira instância. No Rio e em Curitiba. Então, há uma espécie de uma proteção. Esse privilégio significa na prática uma impunidade. A prisão em segunda instância. Eu tinha uma PEC pronta para a prisão em segunda instância. Sobre o argumento que veio inclusive do Moro, que veio inclusive de outras pessoas, do Navio Columbre, que é presidente do Senado. onde eu disse, retire essa tua PEC, vamos fazer um projeto de lei 166 do senador Lazier. É muito mais rápido, aprovar um muito mais simples. Eu digo, tá bem, então eu retiro para aprovar o 166. Retirei. Sabe qual foi o argumento que usaram no dia seguinte comigo? Ah, não, agora tem uma PEC na Câmara, vamos esperar a PEC da Câmara. Parece brincadeira. Jogam com a gente. Jogaram com a minha boa-fé, jogaram com a boa-fé do Moro e assim vai. Senador, desculpa lhe interromper, mas o Senado, até onde eu sei, tem força com o Supremo Tribunal? Ou eu estou enganada? Tem, pela lei tem. Você não está... Pela lei tem. Pois é. O que o Senado faz com relação ao STF? Nada. Nada. Por quê? Por que não faz nada? É essa a explicação que nós queremos. Por que não há? É muito simples. É um absurdo. É muito simples. Existem lideranças fortes dentro do Senado, como existem lideranças fortes dentro da Câmara dos Deputados, que tem processos que correm no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, Renan Caneiros, tem lá oito processos corretos. Há anos. E outros mais tem. De vez em quando vai a Polícia Federal lá e invade um gabinete. E tudo para é no Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, tem na mão o Poder Legislativo, através dessas pessoas que têm processo lá, torna-se refém do Supremo Tribunal. E fica aquela coisa assim, vocês não façam nada contra o Supremo aí, que nós não faremos nada contra vocês aqui. Mas é a maioria? A maioria do Senado? Olha, os mais influentes e aqueles que ainda não têm, talvez tenham medo de ter amanhã e ficam nessa dependência. Porque a questão que fica é, gente, o Senado é muito forte. Quem pode vitimar um Toffoli, um Gilmar Mendes, é o Senado. Dilana, tem quantos pedidos... A CPI da Lava Toga. Eu assinei a CPI da Lava Toga. A CPI da Lava Toga seria a maneira de fazer isso que você está pedindo, de passar uma limpa, de caçar alguns ministros e botar ordem na casa. O meu presidente, Davi Alcolumbre, não coloca em votação, não põe para funcionar. Com Maia, né? Mas, senador, então não seria o caso de fazer uma reforma no Judiciário para que as coisas caminhassem de forma diferente? E até uma reforma no Senado, na Câmara, para que as coisas caminhassem diferente? Eu adoraria. Para que interessa isso? Para isso, você vai ter que mudar os membros do Legislativo. Nós vamos ter que aprender a votar melhor antes.